Olha o marquinho, olha o marquinho, oh! Olha o marquinho! Vai, Bahiano! É mais rápido, velho! A minha está mais devagar que você! A minha está mais rápido que você! Show me how it's done! Oh, sorry! Sorry! You are called for texting! No, I'm recording him! Oh, ok! First time! First time!